Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ... Vamos ali encher o saco dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música Música Vem cá, vim cá, vim cá. Vem 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 cá. Vem cá. Vem cá, vim cá. Vem 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 cá. O que é isso? Está filmando você, mozelle, olha lá! Bozelle! Bozelle! Bozelle, 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 Bozelle! Bozelle, Bozelle! Bozelle, 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 Bozelle! Bozelle, 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 Bozelle Apoio e tocando o meu retiro. O time brotando. Eles começaram uma alteração no time do Toma Foda. Para levantar, Braga do Sul. Subiu a vaga do seu João. Vai chegando pra Tulita. Vem lá, vaga do time do seu João. Agora fica pra Vagner. Vagner vai tocando. Vai tocando de primeiro. E pula pra Zé Roberto. Zé Roberto corre. Chega o Jair. Tira o perigo da linha. O Jair domina a frente e a lateral. Vai descendo. Faz o break. Foi jogada. Vamos irmãos. Eu queria só fazer uma retificação aqui. Eu tava contendo o Serginho com aquele crioulo lá. Que é o zagueiro central. Que o Serginho é loiro, não é verdade? Perfeitamente. Trocou a bola muito pequena. Daqui a pouquinho. Mais uma alteração. No lugar de quem? Do seu Roberto. Pelo menos ele é barulho. Vagner vai ao seu João. Vagner vai ao seu João. Mari! Panderinha que põe! おい, Panderinha, orbia da Sicilia. Belo? Guardaço, folaço! Ele sentiu, voltando no acesso, retirou-se aqui, colocou o de laboratório que atacou. Ele está no objetivo, sendo mais jovem, dois azer, baixo, o de proteção. E quem sentiu, você vai fazer o sistema de trabalho. A gente vai fazer o sistema de trabalho. Vem, 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 vem. Colocação de vidros, espelhos, quadros, culturas. Vamos, desde a nove minutos, acho que saiu. De nada, na pele do Brasil, a gente vai fazer o que é o primeiro da chuteira da Bahia. E a boa torre gama do torno do seu do Lazo. Agora o Lazo está sendo atendido e levanta de um. É briga, Deus. Vai, vai lá, para, vai lá, para. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. É o belo chute de balão, uma grande defesa do João. Agora o Wilson recebeu também 14 do escandeiro. Aqui na tal domina, empurrando para a vinte, Antônio Vazar, na boca do gols, ficando aqui. Atenção para acontecer o rasgo, o corredor do atalho para fazer o gol. Atenção para acontecer o rasgo, o corredor do atalho para fazer o gol. Atenção para acontecer o gol. Atenção para acontecer o rasgo, o corredor do atalho para fazer o gol. Atenção para acontecer o gol. Atenção para acontecer o rasgo, o corredor do atalho para fazer o gol. Atenção para acontecer 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 o gol. Acabou? 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 Quem ganhou? Celeste becky? ae 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.